A fisioterapia atua no tratamento e na prevenção de diversas patologias. Você vai ver agora como ela pode ajudar a melhorar a vida de quem sofre com Alzheimer. Dona Leontina tem 79 anos e é paciente do grupo de idosos da disciplina de fisioterapia em geriatria e gerontologia das ciências médicas. Ela chegou aqui para tratar uma artrite no quadril e há pouco mais de oito meses descobriu que tem Alzheimer. E a memória como é que é? Incomoda muito? A memória veio esquecida. A demência do tipo Alzheimer é uma doença crônico-degenerativa e progressiva. É uma injúria do sistema nervoso central, que é típica com o processo de envelhecimento. Então para se ter demência do tipo Alzheimer, necessariamente você precisa estar envelhecendo. Existem formas mais precoces de demência de Alzheimer, mas são muito raras. Um em cada dez idosos no Brasil apresenta algum transtorno cognitivo de grau leve a moderado. Desse grupo, 40% sofre com Alzheimer. E esse número pode crescer muito mais se considerarmos as pessoas que convivem com esses pacientes. É o caso, por exemplo, de seu Jesus Cílio. O pai dele também descobriu a doença há pouco tempo e começou a frequentar o grupo. A cada dia a gente nota uma coisa diferente no comportamento de cada um deles. Por exemplo, há dias que eles não reconhecem sequer o ambiente familiar, o ambiente do lar. Ao se deslocarem, se locomoverem dentro de casa, eles confundem os ambientes. Muitas vezes tentam ir para uma dependência da casa e vão para outra. Apesar de não ter cura, quem sofre com o mal de Alzheimer pode encontrar um alívio nas sessões de fisioterapia em grupo. Como a demência de Alzheimer restringe a capacidade funcional do idoso, a fisioterapia tem um papel fundamental na manutenção desta capacidade, na manutenção da sua independência. Então, os exercícios terapêuticos realizados dentro e fora da piscina se associam ou estimulam a memória sinestésica e faz com que tanto ele se recorde dos seus padrões motores básicos que ele aprendeu durante todo o seu ciclo de vida, como faz com que se mantenha a questão da sua dependência. Então, a gente trabalha com maximização de potenciais funcionais associado à memória sinestésica. Dentro da piscina aquecida, duas vezes por semana, todos participam das atividades e os resultados logo aparecem. A gente nota que não só melhorou funcionalmente o organismo, como o ânimo dele está bem melhor, ele sente-se mais fortalecido e, inclusive, tem dormido melhor depois. A Política Nacional de Saúde do Idoso diz que, para que se tenha qualidade no envelhecer, é preciso que a capacidade funcional, a sua potencialidade física seja mantida. Então, a fisioterapia, trabalhando com padrões funcionais, com o movimento em si, está proporcionando isso para os nossos idosos, principalmente para aqueles portadores de uma doença que, ao longo do seu desenvolvimento, leva ao encarceramento ao leito. Pois é, e parece que para a dona Leontina, aquela do começo da matéria, a fisioterapia está ajudando mesmo. Assim, tudo mais fácil para mim, sabe? Entendeu? Para andar, para eu me sentar, para eu me movimentar as pernas, para eu me virar, porque eu não podia me virar, já me viro e já movo as pernas para lá e para cá e pronto. Uma maravilha.